Oi gente, hoje eu vim falar um pouquinho sobre tendências para noivas 2019. A gente tem vários vestidos que se encaixam nas tendências, porque eu sempre falo que noiva é atemporal. Mas a gente sempre assiste os desfiles de fora, para a gente ver o que está acontecendo e também para a gente criar vestidos dentro do que as noivas estão procurando. Uma das grandes tendências para 2019 são os vestidos de capa. Isso a gente já faz faz bastante tempo, desde o início da minha linha, mas a gente tem vários modelos. Um deles é esse aqui, que é o vestido cerejeiras, é bem conhecido. São duas peças. Deixa eu abrir. E aí ele forma que nem uma capa. Então a noiva acaba tendo a possibilidade de usar o vestido de cima e depois tirar ou não, permanecer com o mesmo vestido. Outra grande tendência são as flores 3D, que também, do mesmo modelo, eu tenho essas aplicações que são bem delicadas, para noivas que casam de dia, no tom do off-white, mas para o creme. E também tem outras, como mais ou menos esse vestido, que eu já cheguei a mostrar para vocês. Que é bem delicado, ele tem umas texturas de natureza na barra. Essas aplicações fazem toda a diferença. Tem um outro modelo capa também, que eu vou mostrar já já a foto para vocês, mas ele está aqui na minha arara. É um vestido que é bem conhecido no Pinterest, inclusive. Ele é bem delicadinho, tem uma leveza bem especial. As flores 3D quase dominam a minha arara, porque eu adoro essas texturas da natureza. Esse é um vestido novo do lançamento, que eu fiz toda a aplicação. Ele é bem delicado, a saia dele é lisa. É um vestido mais princesa, ele tem um leve volume embaixo. E outra tendência para 2019 são os vestidos minimalistas. Os meus vestidos já seguem esse perfil, mas eu separei um bem especial, que é um vestido que as pessoas gostam bastante de provar. Que é um vestido também que segue um perfil minimalista, ele tem as linhas mais retas, não tem volume, mas ele é em tule. E tule também é uma grande tendência para 2019. Eu sempre digo que os vestidos minimalistas, eles são atemporais, assim como os vestidos de noiva. Não tem muito má regra, né? O que a noiva se sente bem, o que ela se sente feliz. Então, a outra tendência que eu ia também comentar, além dos vestidos de capa, dos vestidos de flores 3D, dos vestidos minimalistas, que são esses com menos volume do que um vestido tradicional, seriam os vestidos com textura de flor, com algum tipo de bordado que enriqueça o vestido. Deixa eu pegar um, bem bacana. Então, aqui também é um outro vestido que a gente acabou de lançar, que tem texturas de flores. Isso enriquece a peça, é um vestido bem delicado. A gente também tem esse modelo, que é um vestido mais para o vintage. Ele é bem concorrido aqui para as noivas que querem alugar. Então, mais uma tendência, são os vestidos com forro nude. Esse também é do nosso lançamento, ele tem uma textura bem bonita. São duas texturas, uma mais brilhosa e uma mais opaca, em cima de um forro que lembra um pouco o tom da pele. Ele tem um corte mais princesa, porque o corte princesa também é uma coisa que está vindo forte. A gente tem vestidos mais sequinhos, mas eu também faço um corte mais princesa, bem romântico, com delicadeza, que é o meu estilo de vestido. E dentro dos tules, que eu comentei agora há pouco, a gente tem os vestidos de saia de tule, que são tudo de bom, né, gente? Tule é a coisa mais linda, deixa bem um aspecto noivo, uma cara sonho. Eu adoro o tule, sou suspeita para falar. O nosso lançamento agora tem vários vestidos de tule, e eu acho que eu sou encantada com o tule. Tem noiva que não escolhe o véu, mas escolhe o vestido com uma saia bem ampla de tule, que deixa um romantismo especial. E dentro dessa tendência dos tules, eu tenho esse vestido do lançamento, que ele desce que nem uns galhos na saia de tule. Ele é bem maravilhoso, ele também é na nossa linha clássica romântica, e tem também tons de dourado na peça. Essa coisa dos tons metálicos nos vestidos de noiva já vem chegando, já faz umas temporadas, e agora eu acho que realmente é o auge, né? Eu sempre gostei de dourado, junto com os bordados de noiva, então eu coloquei nesse vestido tudo o que eu sempre imaginei como um vestido com galhos e texturas da natureza, junto com essa coisa bem luxuosa do dourado, para as noivas que procuram uma coisa mais diferente entre tons, não ser sempre o branco ou o off-white. E um pouquinho de cada coisa que a gente foi absorvendo, porque essas tendências elas vêm, mas a gente absorve só algumas coisas que têm a ver com o nosso estilo, e também o que as noivas estão procurando. Também agradeço por vocês terem assistido esse vídeo, peço que vocês deixem um like nesse vídeo, também se inscrevam no canal, vêm me acompanhar de perto nas redes sociais, e ver como é o meu universo. Muito obrigada! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto